Abertura 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 No me dejes, solo no me dejes, en el seguro cicatriz a Pérez Abertura 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 Sem saber se poderia respirar No ver este mundo de triste realidade Desierto sem arena Talvez tu não entiendas Não me deixe só Não me deixe Quero curar minhas heridas Necesito ajuda Não me deixe só Não me deixe E esse seguro cicatriz A ver Não me deixe problemas E um pouco nos impediré Não sou tão retorcido Sabes que lo mío é cantar O que o resto vai comigo Não desaparecerá Não desaparecerá Não desaparecerá Não desaparecerá Não desaparecerá Não me deixe Quero curar minhas heridas Necesito ajuda Não me deixe só Não me deixe Não me deixe E esse seguro cicatriz Perce Perce Amém.